Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala o PH, para mais um vídeo informativo do auxílio emergencial. A sexta parcela já está na metade e muitas pessoas já preocupadas com a sétima parcela, porque alguns já cravam que terá uma nova prorrogação. Paulo Guedes já se mostrou suscetível a isso e o governo, alguma parte do governo, já está pressionando Bolsonaro para que isso de fato aconteça. Dado o fato é que, a partir do próximo mês, a partir do final de outubro, não terá mais pagamentos e 25 milhões de pessoas ficarão sem nenhuma renda. Com isso, já há conversa nos bastidores que teremos uma nova prorrogação. Mas é claro, sobre isso, qualquer novidade, eu vou compartilhar com vocês no canal e acompanhar isso dia a dia. E qualquer notícia nova, eu trago para vocês. Agora, vamos falar de fato do que, até o momento, é a última parcela. Se vier a ter a prorrogação, vocês irão saber. Mas, no momento, a última parcela é a sétima e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo, tá certo? Já deixa o seu like, então, que é muito importante. Se inscreva no canal, clique no botão abaixo de inscrever-se e ative o sininho de notificações, para você não perder nenhuma informação que eu trago todos os dias atualizado aqui para vocês, tá certo? Bom, dito isso, sem mais delongas, bora lá para as informações deste vídeo. Bom, vamos começar, então, falando a respeito dos valores. Já há pessoas aí de má fé, divulgando informações falsas, que não condizem com a realidade, falando que, novamente, vai aumentar o valor na sétima parcela, que vai voltar 600. Pessoal, o pagamento do auxílio emergencial até o final da sétima parcela será o mesmo valor para todos. R$ 150,00, R$ 250,00 e R$ 375,00 para mães-chefe de família. Não há nenhuma conversa, no momento, sobre a alteração nessa sétima parcela, que vai começar no próximo mês de outubro, tá certo? Então, cuidado com essas informações, pessoas divulgando informações erradas, de que haverá mudanças nos valores ou até mesmo nas datas. Eu já vou apresentar para vocês as datas, mas já há conversas das pessoas falando que vai mudar as datas, não tem nada disso. As datas que foram divulgadas pela caixa são as que permanecerá até o final desses pagamentos. E eu já vou apresentar para vocês também. Então, já confirmando duas informações aqui que as pessoas estavam divulgando. Não há mudança nos valores e não há mudança nas datas, tá certo, pessoal? Bom, antes disso, outras informações para vocês também. A consulta, é claro, da sétima parcela ainda não se iniciou. Todos os meses, tem aquela consulta, aquela verificação do Ministério da Cidadania, para ver quem vai continuar recebendo os pagamentos. Como ainda não acabou os pagamentos da sexta parcela, essa consulta não foi liberada. Mas, para aqueles que receberam essa sexta parcela, ou aqueles que foram bloqueados ou cancelados, façam já a sua contestação, porque se você não vier a ser aprovado, não receber a sexta parcela, você também não recebe a sétima parcela. Somente em casos de pessoas que estão bloqueadas e canceladas, que já estão em contestação, e vierem a ser aprovadas durante essa contestação. Caso assim não aconteça, não receberá a última parcela até agora prevista, que será a sétima parcela do auxílio emergencial. E, para finalizar, outra informação importantíssima, você que tem qualquer dúvida a respeito do seu auxílio, não ligue no telefone 111 da Caixa, porque lá só informa sobre datas de pagamentos. Para você se orientar a respeito de dúvidas do seu auxílio, por que você está bloqueado, por que você está cancelado, por que você ainda está em contestação e não teve a resposta, entre em contato no telefone 121, que é do Ministério da Cidadania. Ah, PH, mas eu não consigo falar no telefone 121. Neste caso, entre em contato no formulário eletrônico do Ministério da Cidadania. O link estará abaixo na descrição. Se você tiver com qualquer problema, você entra nesse formulário, preencha, e envia a sua dúvida, a sua solicitação, direto para o Ministério da Cidadania. Tá certo? Tudo o que eu tinha para esclarecer para vocês sobre a sétima parcela, eu já expliquei. Vamos então agora para as datas. Já anote a sua data, para você não perder esse prazo, esse dia que você vai receber, para que você já se mantenha informado sobre a próxima parcela. Já deixe seu like se você não deixou ainda, e bora para a tela agora, com o calendário completo, com todas as datas atualizadas. O novo calendário com as datas atualizadas. Bom, pessoal, vamos começar então com o calendário do Bolsa Família, tá certo? O Bolsa Família vai receber essa última parcela do auxílio emergencial a partir do próximo mês. A partir do próximo mês, se nada mudar, vai começar a receber já o auxílio Brasil. Todos do Bolsa Família, incluindo aqueles que não estão recebendo o auxílio emergencial, estão recebendo o próprio Bolsa Família, todos serão incluídos no auxílio Brasil. Tá certo? E aí, quando que vão receber a última parcela do auxílio emergencial? No dia 18 de outubro, vai receber os beneficiários com o NIS terminado em 1. Dia 19 de outubro, NIS terminado em 2. 20 de outubro, NIS terminado em 3. 21 de outubro, NIS terminado em 4. 22 de outubro, NIS terminado em 5. 25 de outubro, NIS terminado em 6. 26 de outubro, NIS terminado em 7. 27 de outubro, NIS terminado em 8. 28 de outubro, NIS terminado em 9. E vai finalizar a sétima parcela para o Bolsa Família no dia 29 de outubro, recebendo os beneficiários com o níteto disseminado em zero, tá certo? Então, este é o calendário completo e atualizado para o Bolsa Família. Para quem não faz parte do Bolsa Família, este aqui é o calendário, tá certo? E aí, esse público aqui, até o momento, se não houver mudanças, em novembro vai ficar sem nenhuma fonte de renda do governo federal, porque será a última parcela do auxílio emergencial. Como eu já informei no início do vídeo, já há conversas de uma nova prorrogação, mas até o momento, é isso que permanece para esse público, sendo a última parcela do auxílio emergencial, que começará para o público. No Caixa tem, como sempre, a partir do dia 20 de outubro, recebendo os nascidos em janeiro, 21 de outubro, os nascidos em fevereiro, 22 de outubro, os nascidos em março. No dia 23 de outubro, vai receber dois meses, abril e maio. No dia 26, recebe os nascidos em junho, 27 de outubro, nascidos em julho, 28 de outubro, nascidos em agosto, 29 de outubro, nascidos em setembro, e aí, dia 30 de outubro, novamente dois meses recebendo, outubro e novembro, e no dia 31 de outubro, será feito o último pagamento do auxílio emergencial, e, neste caso, receberá os nascidos em dezembro. Depois, tem o calendário de saque, para quem não tem o Caixa Tem, não gosta de utilizar o Caixa Tem para antecipar o saque, gosta de esperar esse calendário aqui para receber nas agências ou nas lotéricas, o calendário de saque será do dia 1º de novembro até o dia 19 de novembro. No dia 1º, vai poder sacar os nascidos em janeiro, dia 3 de novembro, nascidos em fevereiro, 4 de novembro, nascidos em março, 5 de novembro, nascidos em abril, 9 de novembro, nascidos em maio, 10 de novembro, nascidos em junho, 11 de novembro, nascidos em julho, 12 de novembro, nascidos em agosto, 16 de novembro, nascidos em setembro, 17 de novembro, nascidos em outubro, 18 de novembro, nascidos em novembro, e 19 de novembro, nascidos em dezembro. E assim finaliza todos os pagamentos do auxílio emergencial em 2021. Bom, então nesse caso se nada mudar, se não houver prorrogação e de fato a partir de novembro começar a ser pago o Auxílio Brasil, esses são os últimos pagamentos, essas são as últimas datas e calendários que serão pagas para o auxílio emergencial, tanto para beneficiários do Bolsa Família, como também quem é do auxílio emergencial. E aí há conversas, já como eu disse, no governo, nos bastidores para uma nova prorrogação, tá certo? Para todos, mas até o momento nada concreto, o que de fato está concreto é o novo pagamento a partir de novembro do Auxílio Brasil, mas que também ainda não está decidido quanto aos valores que será pago este Auxílio Brasil, tá certo? Qualquer novidade, eu vou trazer em primeira mão para vocês, no momento não há conversa sobre o Auxílio Brasil, tá certo? O assunto está bem apagado aí no governo, mas qualquer novidade, sempre em primeira mão para vocês. Se você gostou das informações, já deixa o seu like aí que é muito importante, qualquer dúvida, comente, o intuito do vídeo é tirar as dúvidas de vocês, então não quero que ninguém fique com dúvidas. Até o nosso próximo vídeo, um abraço a todos vocês e já desejo uma ótima e abençoada semana, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!